Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. O nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela está dividida em sessões que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos falar de uma espécie, né, de um gênero de bromélias, tá certo? Criptantos. Você conhece esta bromélia? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esta bromélia também é conhecida como bromélia estrela, tá certo? Duas pessoas me perguntaram, né, como é que é o cultivo correto dessas plantas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para passar um pouquinho, tá, dos trabalhos que inclusive eu realizei com essas bromélias, tá certo? Eu postei recentemente, né, eu vou deixar aqui no izinho, tá, um vídeo sobre bromélias no aspecto geral, tá certo? E aqui eu vou estar falando das bromélias aqui, o criptantos, né, que a grande maioria, tá, dessas espécies, elas são terrestres e não empífitas, tá certo? Então a gente vai deixar aqui algumas dicas, né, sobre o cultivo dessa espécie, tá certo? Essa espécie, né, ela começou a ficar um pouquinho mais, digamos, comentado, né, depois aí do que a gente está passando agora, né, mas eu vou comentar um pouquinho, né, eu já tenho comentado, né, os criptantos, uma espécie, muitas espécies delas são encontradas no Brasil, tá certo? Então a gente chama que são espécies endêmicas do Brasil, né, mas não é só no Brasil não, tá certo? Existem outros países, né, que já catalogaram outras espécies de criptantos, né, Nós devemos ter algum número próximo a 70, 100 espécies de criptantos, né, vale mencionar que todos os anos, né, a gente tem espécies sendo catalogadas, né, então muita coisa, né, pode estar acontecendo com números de espécies botânicas pelo mundo, né, Então muitas novidades podem surgir ainda com relação a essa espécie e outras espécies também. A grande maioria das espécies, tá, de bromélias são do continente americano e muitas, e muitas são, tá, encontradas no Brasil, tá certo? Confesso a vocês, né, que eu não conheço todas as espécies de criptantos, né, Apesar de ser em torno de 70, 100 espécies, eu não conheço a grande maioria dessas espécies, tá certo? Mas eu vou comentar dos criptantos mais comuns que a gente inclusive encontra no mercado brasileiro. Eu vou deixar aqui nos próximos slides algumas das espécies, né, porque são muitos, né, para que vocês reconheçam e vejam se você tem ou não essa espécie, tá certo? A grande maioria dessas espécies de variedades também, né, são de porte pequeno, tá certo? Por isso, talvez, né, o consumo grande dessas espécies é na atualidade, né? Então, elas chegam a ser plantas, né, de um diâmetro de 10, 15 centímetros, ou até menor, né, e que todo mundo consegue ter até em apartamento aí apertado, tá certo? Então, elas estão famosas hoje, né, e a gente vai falar um pouquinho, né, dessas espécies, tá certo? Como eu falei, né, são plantas terrestres, tá certo? E de pouca exigência, tá, são plantas extremamente rústicas, tá certo? Tanto é que muita gente acaba desistindo de cultivar elas, né, porque elas não respondem, né? Parece que elas estão mortas, mas não estão, tá certo? É o aspecto normal dessas plantas, tá certo? Vale a pena dizer aqui que essas plantas, né, elas, na verdade, quando elas acabam florescendo, né, com essas criptantos menores, é mais comum a gente conseguir enxergar a sua floração, mas após a floração, a planta mãe, né, ou seja, aonde teve a sua floração, essas plantas acabam senescendo, tá certo? É uma coisa normal da espécie, tá certo? Mas você não deve jogar fora essa planta não, porque elas vão começar a emitir essas plantas, essas mesmas plantas normalmente começam a emitir um número de brotos laterais, até, até posso dizer que grandes, tá certo? Então, é comum, né, a planta mãe semecer, morrer, tá certo? E com isso ter as brotações laterais. Essa morte, né, praticamente ocorre em todos os criptantos que eu conheço, tá certo? Como eu falei, eu não conheço todas as espécies de criptantos, né, Mas, é normalmente, as bromeliáceas, como um todo, quando floresce, tá certo? A planta mãe acaba, tá morrendo, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Vamos comentar um pouquinho do seu cultivo, né, eu falei que é muito fácil, né, mas vamos falar primeiramente do substrato, né, o substrato, apesar de ser terrestre, elas preferem, né, o substrato bem poroso, tá, ok? Então, o substrato que você consiga ter uma porosidade bem alta, né, tá, que a grande maioria dos substratos comerciais, você pode sim ter um resultado, um cultivo bem facilitado dessa espécie, tá certo? Com relação à rega, é uma planta extremamente resistente à falta de água, mas também não suportam muito o encharcamento, tá certo? Eu já vi gente perdendo por encharcamento dos substratos, tá? Eu comentei sobre encharcamento, né, substrato úmido e substrato encharcado, eu vou deixar aqui também, se você puder assistir, seria bem interessante, tá? São espécies tipicamente tricomados, né, não sei se eu posso falar assim, mas ela tem presente tricomas, né, que são uma espécie de escamas nas folhas, tá? E que fazem com que elas se protejam da desidratação, tá certo? E essas tricomas têm outras funções também, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, né, tá, que na verdade é encontrado basicamente em bromélias, tá? Eu não conheço, não tô lembrado, não tô lembrado no momento algumas outras espécies que tem a tricoma, tá certo? Essa espécie aqui, o criptantos tem o tricoma, tá certo? Então, elas são bem resistentes com relação, tá certo? A defesa, né, como um todo, tá certo? Mas se você conseguir manter o substrato úmido, já é mais do que suficiente. Com relação à adubação, tá, parece que essa planta não responde, mas é necessário sim a ela, né, nutrientes, tá certo? Mas eu tenho, eu sempre trabalhei com bocache, né, aplicação de uma quantidade bem pequena de bocache, tá certo? E se você puder fazer adubação, inclusive, tá certo, nas folhas, a gente tem percebido que elas conseguem sim, tá, absorver, talvez pelo sistema de tricomas, ok? E a planta acaba, digamos assim, tendo um resultado com relação à sua nutrição, tá certo? Com relação a pragas e doenças, é impressionante, né, eu não percebi nenhum tipo de problema com relação a essa espécie em si, tá certo? Alguns comentários de colegas falando que ela pode ter problema da coxonilha de raiz, mas como eu não tenho bem essa certeza, eu só deixo aqui relatado, né, eu não sei exatamente se isso ocorre, tá certo? Eu vi problemas de morte, mas por encharcamento, né, aí são problemas de morte de células, né, e isso algumas bactérias e fungos aproveitam dessa situação, tá certo? Mas no fim, mas no geral, é uma planta muito resistente, tá certo? É uma das plantas que eu acredito que seja de mais fácil cultivo, tá certo? Se você não acabar, tá matando a fogada, tá certo? Eu deixo aqui somente esse relato desse cultivo, tá certo? Eu cheguei a ter, tá, mais de 5 mil, 6 mil plantas de criptantos, né, quando eu gerenciava a produção da minha família, tá certo? Muita gente procurava a gente porque não existia quem produzisse essas espécies, tá certo? Então, e vi agora que ele está voltando, né, a sua moda, tá certo? É uma planta muito resistente e você tem que ter, tá certo? Se você teve alguma dúvida, né, encaminhe a sua pergunta, né, encaminhe a sua pergunta pelo canal, tá? Pode ser pelo Instagram ou pelo Messenger do Facebook. A gente demora um pouquinho, mas responde. Ajude o nosso canal encaminhando as perguntas e as suas sugestões, tá certo? Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar comandado pela irmã Conceição, tá certo? Eles acolhem crianças em tratamento, né, de câncer, tá certo? E não tem recursos para se manter aqui na grande cidade, aqui em Fortaleza. Então, vocês podem contribuir com diversas coisas, né, não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né, pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, tá certo? E diversas outras, outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!